Olá seja muito bem-vindo seja muito bem-vinda aqui no meu canal dando continuidade a tecnologias de controle que eu venho gravando aqui para vocês hoje estaremos fazendo a quinta concentração que chama-se concentração do tipo unificador tá estas tecnologias foram passadas durante o programa de TV pelo doutor Grigori Grabovois chamado Health Formula tá ao total são 10 tecnologias de controle depois abaixo da descrição vou deixar para vocês é o link dos quatro últimos controles tá e conforme eu for gravando eu vou colocando para que vocês possam aprender estas tecnologias né e praticar bastante e verem resultados em suas tarefas principalmente na parte da saúde tá bom a gente dentro dos ensinamentos sabe que doutor Grabovois ele dá muita atenção especial à saúde porque ele dá muita atenção à questão do nosso corpo físico eterno né porque a gente está trabalhando é o desenvolvimento todo eterno eterno criativo para a vida eterno tá então é muito importante que a gente tenha essa saúde física do corpo físico também eterno tá então para aqueles que estão chegando recomendo que vocês vocês acessem né outros vídeos mais explicativos talvez do PRK ou dessa desse grupo de concentrações tá e vocês podem começar a fazer a concentração usando a lente menor para o maior sentido anti-horário tá bom então este dispositivo PRK 1U ela ajuda a desenvolver com mais rapidez a expansão da consciência esse dispositivo é o meu personalizado tá mas eu tenho autorização para compartilhar com vocês o agente PRK 1U né então quem desejar também adquirir o seu dispositivo personalizado vocês podem entrar em contato comigo eu deixo contato também no final tá bom então vamos lá concentração do tipo unificador e no sistema de concentração de acordo com meu sistema de resgate de catástrofes introduzo uma concentração do tipo unificador e essas concentrações permitem em primeiro lugar resolver simultaneamente as questões da concentração para casos semelhantes por exemplo o sistema cardiovascular se houver insuficiência cardíaca aguda ou parada cardíaca assim como insuficiência respiratória recuperam-se para a saúde quando há concentração nos dedos das mãos e dos pés é necessário transferir esse desejo de recuperação para o paciente quando consideramos processos benignos e malignos aqui a concentração é feita de tal forma que do dedo mínimo da mão direita o sinal vai para o dedo mínimo da mão esquerda depois é enviado ao paciente assim mostrei aqui que existem concentrações unificadoras e essas concentrações permitem a transferência de conhecimento ou seja a partir do princípio da concentração do tipo unificador o conhecimento pode ser transferido de forma que aquele que o recebe pode aplicá-lo em sua prática o objetivo desta palestra é transferir conhecimento combinando concentrações de um único tipo se considerarmos por exemplo sepsi envenenamento do sangue ou síndrome da coagulação sanguínea disseminada então aqui a concentração está no dedão do pé e esta é uma concentração unificadora é transmitido ao aluno pelo fato de ser transmitido ao paciente e o sinal já foi continuado no dedo mínimo da mão direita do aluno assim esse tipo de concentração permite não só restaurar mas também certificar-se de que o conhecimento que você tem que você já curou esse conhecimento pode ser passado para outras pessoas e outras pessoas já podem espalhar de acordo com como né eles precisam posso também dar um exemplo doenças circulatórias assim como doenças reumáticas onde a concentração é feita nos polegares enquanto a transferência do conhecimento para o aluno é feita do dedo mínimo da mão direita e essa concentração permite o tratamento e a transferência de conhecimento de tal forma que transferência de conhecimento seja ao mesmo tempo tratamento na verdade minha metodologia de de concentração de estruturação da consciência é aprendizagem onde a ação de aprender ao mesmo tempo conhecimento então hoje a gente fez a tecnologia aqui da tecnologia espero que tenham gostado compartilhem essas tecnologias vocês podem assistir todos os dias passar para os seus pets amigos familiares tá bom e nos encontramos em breve curta o vídeo e deu seu like agradeço pela participação obrigada e até breve